Galera, olha só, um vídeo rápido pra vocês aqui, urgente, pra quem tá pensando em comprar a nova Mi Band 7, tá? Eu fiz um vídeo que saiu hoje no canal da Mi Band 7, falando um pouco mais do produto, análise, coisa do tipo. Porém, galera, vai acontecer uma super promoção, e eu tenho que avisar vocês com relação a isso, pra quem tem interesse em adquirir. Olha só, começa no dia 27 de junho, às 4 horas da madrugada, uma super promoção por tempo indeterminado, tá, galera? Indeterminado, vai acabar bem rápido essa promoção, e você vai pagar aí menos de R$200,00 na Mi Band 7, galera. Menos de R$200,00, é verdade que eu tô falando aqui pra você. Olha só, vai ser no dia 27 de junho, como eu disse pra vocês, ela vai sair no valor de R$220,63, o valor da Mi Band, só a Mi Band, né? Se você quiser comprar com outras, com as pulseiras adicionais, aí sai outro valor. Mas só a Mi Band, você vai pagar R$220,63, tá, nesse dia, e eu vou deixar um cupom de desconto aqui pra vocês, na descrição do vídeo, onde vai pagar ainda mais barato, ou seja, vai sair por menos de R$200,00, tá? Essa compra é pelo Aliexpress, nós estamos na Mi Global Zona Store, tem uma loja oficial da Xiaomi pra vender o produto. É lançamento mundial da versão global, tá, galera? É lançamento mundial, a partir do dia 27, então vai entrar esse desconto aí pra vocês. Português do Brasil, 100%, tá? Tá funcionando legal. Então, apesar que, se você quiser comprar agora, já vai entrar uma promoção, porque tem um cupom de desconto nessa loja. Quando você clicar aqui em Pegue Seu Desconto, vai ter um cupom de desconto aqui, R$72,00, a pedidos acima de R$900,00. Mas, apesar disso, ainda tem um cupomzinho de desconto aqui que vai entrar automaticamente. Ó, clicar em Comprar Agora, pra mostrar o Selecionar Mi Band aqui, clico em Comprar Agora. E aqui, tá vendo, ó, entrou aqui, R$16,00, desconto do vendedor, ó, R$16,15, tá saindo aqui por R$212,00 com frete grátis, tá, galera? Pro Brasil. Tá chegando aí com menos de 15 dias, a minha chegou com menos de 15, tá? Frete grátis, então você vai pagar aí, hoje, se você for comprar, R$212,00. Se você for comprar no dia do lançamento mundial, você vai pagar aí um valor de 27, perdão, um valor de menos de 200 reais. É uma loja oficial, a Mi Global Zone Store, tá, que é uma loja oficial que só vende os produtinhos da Xiaomi. Olha só, tá até em destaque aqui, ó, tá vendo, ó, o preço de lançamento desse produto é de 40 dólares, vai sair por R$37,99. Ó, então tá com uma promoção muito top, tá? Então eu deixo o link na descrição pra vocês, vou deixar também aqui na descrição pra vocês o cupom de desconto pra vocês usar no dia. Hoje não tá funcionando, mas no dia 27 vai estar funcionando. Mais perto da data eu volto aqui pra falar pra vocês dessa promoção, se vai tá valendo, se você não vai tá valendo, tá bom? Então se inscreve no canal e ativa o sininho e aproveita essa super promoção aí que depois não encontra por esse preço. Mi Band 7 por menos de 200 reais é um preço muito bom. Valeu, galera!